Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, mano, não sei o que tá acontecendo não, velho, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, mas eu nunca ouvi relato do que uma favela tava cheia de neve, mano, acho que é a primeira vez que eu vi na minha vida, velho. Pô, tem neve tá na minha casa, caralho, olha isso, que porra é essa, mano, minha mãe do céu, tá frio, tá ligado, tá frio, tá frio, mas nevado esse estilo aqui, que porra é essa, mano, ó, ó, quem tá lá, quem tá lá embaixo lá, vai tomar já, vai tomar já, já vou pegar aqui uma arma aqui e já vou descer lá, eu vi o idiota ali, mano, caralho, olha isso, mano, tá tudo nevando, velho, tá tudo nevando, tem um palhaço ali, já vou pegar aqui uma arma aqui, vou dar uma na cara dele, já não sei quem é, calma aí, calma aí, Deixa eu pegar aqui uma parada rapidinho, ih, meu colete, esqueci de pegar, calma aí, já vou pegar também, bora, bora, já tá tudo certinho aqui agora, vamos ali embaixo ver quem é aquele cara que tá parado ali rapidão, velho. Olha aquela ali, o cara sai, deitou na cama? Vai tomar na cara, é que eu consigo ver a sua casa, seu trouxa. Ô, irmão, desce aí logo, eu tô tirando sua cabeça, hein, vai descer não? Você não vai descer não, vai tomar, hein, desce logo, rapá. Tá de sacanagem, caralho, é comigo? O que que é? Opa, não, nada não. Nada não que você saiu correndo aí, tio, mandei você parar, você saiu correndo. Eu, pô, tava ali na casa. Tá morador? Sou morador. E por que que você tá ficando aqui mascarado aqui nessa porra? Quem mandou? Tá frio, né, porra, deixa eu tirar aqui. Tá frio? Já falaram que é pra você ficar sem máscara aqui, não, irmão? Não, falaram que tá frio, pô, vai morrer. Tá frio, tá frio, mano, tá frio, fica de casaco, roupa sem coisa aí, caralho. Ficar em casa, ficar em casa. Ficar em casa? O que que você tá fazendo aqui, mano? Porque eu vi você correndo ali no bar, voltando, pá, tá correndo de alguém? Tô não, tem ninguém aqui na favela. Tem ninguém aqui na favela, né, irmão? Pode ir, que esse carro aqui é seu? É meu, é meu. Pode crer. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que tá nevando, irmão? Quem falou que é nevando essa porra? Puts, tem uma coisa que eu não sei, pô. Se é neve louca aí, tá ligado? Nunca vi neve na favela, tio, mas tá de boa então, irmão. Ah, nós, nós, aproveita que vai tirar foto aí da neve aí, irmão. E olha só, voltando, o gelo derreteu. Caralho, esse sol é forte, hein, tio. Esse sol? Por que você tá pegando o celular aqui já? Vai tomar na cara já, mano. Do nada, eu voltei, tem um idiota aqui já. O que que é o idiota? Tá pegando o celular aí? Hã? É o que, irmão? Tá pegando o celular aí, caralho. Você acha que eu não vi, não? Ih, rapaz. Tá mandando mensagem, irmão? Tá mandando mensagem aí? Você é doido? Ué, qual o problema, irmão? Qual o problema, o quê? Você tá todo fitado assim, igual um palhaço aqui, metendo louco. Nossa, papo, mora aqui, irmão. Você mora aqui, né, irmão? Mora aqui, né? Tô falando, se quiser conferir aí. E aí, irmão? A gente tá batendo um papo aí. O que que você fez com o gelo, caralho? Com o gelo? Não fiz nada não, pô. Que porra é essa? Tava gelado até agora, mano. Putz, agora tá calor de novo, como sempre, pô. Que porra é essa? Esse sol do caralho derreteu assim tão rápido, mano. Pode crer, pode crer, mano. É assim que funciona mesmo. O que que é que vocês tão querendo aí, mano? Dá um papo. Ah, tô esperando. Só dando uma rolezinha aqui na favela, tá ligado? Tá esperando o quê? Tomando uma dova. Uber. Uber? Você mora onde, irmão? Mora ali naquela casa lá, roxa, mas pra lá. Mas pra lá? Tem muita casa pra lá. Qual que é a casa que você mora? É pra cá. Quer ver ali, irmão? Ah, tem que saber se tá em dia, tá ligado? Não quer comprar uma... comprar os papos. Não quer lavar uma grana, não, irmão. Lavar grana, irmão? Eu quero saber o seguinte. Quer saber qual que é a sua casa e se tá em dia parada, irmão. Ah, sempre pago em dia, né, irmão? Você sempre paga em dia. Até o negócio não falou o seu nome. Ah, então eu pergunto. É Marcos Sentes. Quem é que tá aí nessa moto? Será que é o Uber, né? Quem é que tá nessa moto aí, mano? Passou aqui de máscara? Algum de vocês aí? Tem alguém aí? Corre, 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 corre. Vou, corre, hein? Olha quem é aquele idiota lá, mano. Todo nada parou ali, pá, com o mascarado. Caralho, tem ninguém na favela, mano. Tá foda. Saiu um monte de gente, gás. Vocês sabem, né? Saiu um monte de gente, aí tem ninguém, aí eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Senão eu já vou fazer outra coisa também. Ô, irmão, desce aí. E aí, e aí? Desce. Você que chegou de moto aqui? Foi. Porra, você quase tomou um tiro na testa, velho. Na moral. Que porra é essa? Você tava lá em cima, agora você tá aqui embaixo, caralho. Porra, sou um alien. Que porra é? Ô, mano, você mora onde, irmão? Eu moro aqui, mano. Que que é isso, caralho? Entendi, foi porra nenhum. O cara parou na sua porta, ele sobe, você também sobe, que não entendi nada. Também não entendi. Não ouvi ele subir. Então é aqui que você mora. Qual que é o seu nome? Até agora você não falou, ó. Tá enrolando aí. Eu falei, irmão. É Marcos Sentes. Marcos. Você sabe de algum Mark Fenix aí, mano? Você tá em dia? Marco, Marco, Marco. Marco Fenix? Marco Fenix. Vou olhar aqui. Pera aí. Dá uma olhadinha aí, mano. Mas vê se tem que gastar. Deixa eu ver, calma aí. Qual que é o seu passaporte, irmão? Passaporte, pera aí. 6307. 6307 o passaporte dele. Entendi, entendi. Mas é o que? É um tiro de AK na testa ou de pistola mesmo? Acho que de AK é melhor, né, mano? De boa, então. Vira aí, irmão. Já vira aí, vai. Você não é morador daqui não, o cara falou. Vai. Levanta a mão. Oi? Eu tô falando que eu sou... O cara falou que você não é morador aqui não. Vai desembuchar ou não vai? É, eu sou morador sim, mano. Não paguei adiantado ainda, mano. Pagou adiantado, né? Ele pagou adiantado? Aqui tá até o dia 6 do 10 aqui. Pode crer, pode crer então. Foi salvo pela planilha. Valeu, valeu. Tá sempre então, irmão. Pode continuar aí seu trampo, tia. Que tranquilo, nossa. Mas a grana aí no momento, no momento a gente não tem coisa não, tá ligado? Mas se tiver alguma coisa aí a gente vai ter, demorou? É, tem 28 mil pra lavar, mano. Ah, o grana tá pra caralho. Guarda aí, mano. Guarda aí quando juntar 100 mil você me dá o toque. Beleza, beleza. É nóis, é nóis. Qual é o teu vulgo? Qual é o teu vulgo? Tem vulgo nenhum não, irmão. Vulgo é eu. Você fala assim, ah, quero falar com eu. Aí eu vou lá e apareço, tá ligado? Ah, vou. Beleza. É nóis, é nóis. Bora dar uma carona aí. Pô, não sei o que aconteceu não, tá ligado? Tava aqui de boa conversando com um cara ali, um morador. Gelo do caralho. Tinha um gelo da porra aqui na favela. Agora tá sol. Tava nevando. Derreteu, derreteu pra caralho. Muito rápido. Pode crer, pode crer. Ah, dá uma olhada aí. Tem alguma coisa aí pra vender aí dentro? Já chegou a encomenda? Tinha chegado 400 e falta chegar o resto. Meu pai, mano. Caralho. Calma aí, guys. Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. A gente já vai dar um toque, mano. Saiu um monte de gente, saiu um monte de gente, mano. Aí tá osso, né, velho? A gente vai ter que fazer recrutamento de novo pra chamar mais gente. Mas por isso que a gente já vai ficar nas últimas semanas já da série, tá? Mais umas duas semanas, máximo três, acaba a série. E tem que vender os negócios de joalheria, tá ligado? Tem muita coisa aí? Tem bastante. Só que é só com os laranjas que vende. Então, posso dar um toque neles pra eles virem aqui pegar então os negócios. Tá tudo aí dentro do baú? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Calma aí, então. Vamos mandar um papo, calma aí. Vamos mandar um salve aqui pros caras aqui pra eles virem aqui pegar as paradas. Eu mandei a mensagem, mandei a mensagem. Mandei a mensagenzinha. Eu dei um cortezinho, ligado. Porque não pode mostrar tipo app, porque senão os caras fazem metagame, tá ligado? Comprar a mochila ali pra mim. E aí... Comprar lá, compram lá. E aí, o que acontece? Os caras pegam a informação do vídeo. Vocês sabem, não precisa ficar explicando, né, velho? O que esse idiota tá fazendo aqui ainda, mano? Eu vou dar um tiro na bota dele, velho. Ele tá achando que é segurança, mano? Ou ele tá esperando o Uber? Tem duas coisas aqui, mano. Deixa eu ver aí desse cara aqui. Tio Coronhada vai comer. O que ele tá fazendo aqui, parada? Tô esperando o Uber, velho. Pode crer, pode crer. Eu sabia disso. Esse cara fica doido, mano. Calma aí, deixa eu ver se essa aranha já vinha aqui pegar. Deixa eu ver quantas que tem de material pra vender. É porque eles agora que compram joia, compra... Compram as paradas tudo, tá ligado? Deixa eu ver aqui, rapidão. Relógio roubado tem 26. Pulseira roubada tem 29. Linha de costura? Que porra é essa? 85? O que é linha de costura? Tem alguém costurando aqui nessa parada, velho? Ixi. Colar roubado, ó. Colar também tem bastante. Brinco roubado tem 45. Nossa, isso aí vai dar dinheiro, hein, mano? Anel, um monte de anel, hein? Alguém perdeu o anel aí. Quem perdeu o anel? 52 perdeu o anel. Isso eu sei. Tem linha de costura aqui dentro, mano. 85. O que porra é essa? Alguém, alguma veinha aí foi contratada? Fazer as roupas? Então, o Calopi deve estar tricotando aí, tá ligado? Deve ser, mano. Os caras vão vir em 10 minutos aí. Vou esperar ele chegar, então. Ah, de novo esses caras, mano? O que é isso aqui, mano? Fala aí. Opa, meu. O que é? Fala aí, dá o papo. Opa, então eu dou só a paciência do incorporador de rua. Calmei, 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 calmei. Mas que parada é essa no seu braço aí? Parece aquele negócio que o policial fica usando, irmão. No seu braço direito aí, essa parada parece patente, né, não? De novo nasci, tipo. É, bagulho de feminismo. É. É o quê? Eu sou feminista. Ah, você é feminista? É, meu, é, meu. Mas você é feminista num... Sei lá, eu posso ser muito ignorante. Não tem que ser uma moça não? Uma mulher, tipo assim. Não, não. Pode ser qualquer... Ele é autista, pô. Ah, qualquer um. Qualquer um pode ser feminista. Um dinossauro pode ser feminista. Um avião da Gol pode ser feminista. Ah, pode crer. Eu já posso ser feminista também. Caralho, velho. Eu não sabia não. Mas dá o papo aí. O que você tá precisando, mano? É. Não, só tô passeando com o meu amigo que é morador aqui. Ah, tá fazendo um tourzinho aí com ele aí, né? Mostrando aí as casas. Pode crer, pode crer. O que acontece é que as coisas ali atrás, ali, os idiotas ficam ali, ó. Usam muita droga e ficam ali dançando igual um idiota, tá vendo? O cara ainda tava doendo ali no meio da rua. É, parece que é igual um palhaço ali, assim, é. Esses aí não duram muito não, tá ligado? A gente reboca e bota lá atrás. Lá já era, tio. Era, mas vocês podiam fazer um bailão, mano. Ali no campinho, calma. Bailão? Mas a gente tem cara de vagabundo aqui, mano. Não, mas... Trabalhar pra botar nas custas só de vocês, mano. Se a gente fizer bailão, a gente vai cobrar uns 10 mil pra vocês entrarem, tio. Não é assim não, irmão. Tá, pô. Você acha que é o quê? Bailão de graça, tio, só. Dinheiro não é mato não, irmão. Mas tá de boa, vai. Mas se precisar de alguma coisa, só um toque aí. Beleza, valeu. Valeu, valeu, é nóis. Vai lá, feminista. Caralho, a primeira vez que eu vejo vai tá de boa, é nóis. Beleza, valeu, valeu. Vai lá. Cara, ele é feminista, velho. Só que ele é homem, tá ligado? Mas ele é feminista. Tá certo, então. É, ele que pode, tá ligado? Acho que eu sou ignorante, mas deve ser isso aí. A gente deve tá ultrapassado, né, nossa, cara. Mas tá aí, os caras tem que atualizar a hierarquia, tá ligado? Já que os idiotas lá saíram, tá ligado? Os morreram. Então tem que ver quem vai ficar nos postos avançados. Daqui a pouco a gente vai saber disso aí, filho. É, eu sei que eu vou subir, mano. Acho que eu vou parar de ser vendedor e vou pelo menos virar gerente nisso aí, mano. Se eu não virar, mano, eu descarrega a cabeça de todo mundo aqui. Fica com essa porra dessa favela. Vai nessa. Mete o louco aí. Calma aí, deixa os caras laranjas chegar e eu já volto com vocês, mano. Por isso que ele tá dançando. Que que é? Ele falou que tava tentando se seduzir aqui dançando. Vai tomar uma coronhada. Que que é que você falou aí, irmão? Rafa, ligado, velho. Que que você falou? Que ele falou pra mim que você tava tentando me seduzir, irmão? Ih, rapaz, esse não é meu papo não, mano. Não é meu papo não, não. Então tá falando pra mim que ele tá mentindo aqui? Não, é só tão falando que ele tá me mentindo. Hum, pode crer, irmão. Pode crer, então só essa, então, mano. Pô, sabe se os Uber tão com medo de aclarar aqui, mano? Sei não, sei não, tio. Sei não! Rota, né? Oh, esse moleque tá dando vontade de dar uma descarregada nele, mano. Ele já tá metendo louco. Calma aí, já volta aí, mano. Calma aí. Oh, você tem contato com aquele advogado ainda? Tem. Depois você me passa aí. Fechou, fechou. Eu tenho seu número aqui? Tem, não tem? Tem. É, eu fico mais. É, você dá um toque pra mim. Aí você passa o número pra mim. Deixa eu ver esse cara ali. Porra, os caras vão vir aqui não, mas vai fazer eu andar até lá e vai cobrar 50 mil cada peça, mano. Tá metendo louco, velho. Opa. Porque eles só mantendo problemas com uma carga ali. De boa. Isso aí é o quê? Algum carregamento? É, carregamento de ácido, de bateria. Ah, correto, correto. Tá tranquilo. Vou esperar ali na frente ali então. Tranquilo, tranquilo. Valeu. Carregamento de ácido, mano. Sei lá, tá com um aparato diferente ali. Não vai ver essas roupas. É o carregamento de ácido, o cara falou, mano. Fechou. Vai, vai tá esperando algum outro, outra mercadoria ali que deve ter algum problema. Vamos aqui, conversar com os caras aqui rapidão, mano. Deixa eu ver aqui. Fala, padrinho. Tranquilo? Tá sozinho aí? Ah, tá. Eu e mais um rapaz ali. Tá. Tu consegue chamar outros parceiros aí e tentar desvaziar o mais rápido possível aí que a gente tá com o B.O. pra resolver lá? Cara, vou... Tá, eu e mais só. Eu e meu parceiro ali, acho que vai tentar desvaziar esse aí rápido então. A gente descarrega pra vocês aí também. Só descarregar, botar aí no chão aí que a gente vai coisando aí. Só pra liberar um... Vamos tirar tudo aqui, guys. Vamos tirar tudo aqui. E o que der, deu, velho. O que não der, não deu, tio. Só o segundinho aqui, mano. Puta merda, velho. Calma aí. Voltando aqui, guys. É o seguinte. Era pra ter três carros aqui e um carro foi parado pela polícia. Os caras saíram daqui pra pegar o carro lá de volta, velho. E agora chegou os laranjas, mano. Porra! Os caras sempre chegam junto, mano. Metendo louco, velho. Mano, e aquelas linhas lá com eles também? Será? Não. Não acho que nem vende, tá ligado? Porra. Não é estranho da... O que é esse cara? Eu mandei tirar esses caras daqui, mano. Nossa, mano. Tem que tirar eles, velho. É, rapazado. O que eu falei pra vocês, mano? Não foram mandados esses vazados aqui da região, não, mano? Vocês vão pra sua casa, no favor, aí, mano. Depois vocês voltam. Ainda manda um detergentizinho, vai no bar. Ah, tá. O bar tá fechado agora. Vai lá, vai. Valeu, valeu. Faca de recolher aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra. Fala, senhor. Salve da boca. Tranquilo? Então, mano. Falaram aí que vocês estavam com as paradas aí, as bijuterias aí que nós estamos comprando? Exatamente. Vem buscar aí. Vem buscar? É, isso daí, mano. Vocês vão conseguir levar tudo aí, mano? Tem bastante aí, hein? Cara, por isso que a gente veio em cinco, mano. Ia vir só eu numa caminhonete, velho. Isso aqui, pô. Deve ser bastante coisa, né, mano? Cara, eu tenho tudo anotado, mano. Tem tudo anotado, né, mano? Joga tudo no chão, mano. Separado. De boa, de boa, de boa. Vocês querem pegar lá? Vamos parar ali na frente ali, mas na frente ali, traça as motos. Demorou, guys. Vamos pegar lá os anel, tá ligado? O anel de vocês que tá ali, tô ligado, mano. Tem 52 anel. Agora bota no chat de quem é o anel que tá ali, mano. Eu acho que é o de vocês, não é meu não, velho. Deixa eu falar a coisa que a gente vai pegar ali. Ah, eles sabem o que a gente vai pegar, né, mano? Bora lá pegar lá. Mano, é que elas linhas de costura não fazem sentido, mano. Eu acho que é coelhos, mano, também, não. É coelhos, é bolsa, né? Então eles não fazem colete, essa porra. Coelho te usa costura. Verdade, vamos ver se você... Vamos perguntar. Botei arma nas costas. Ah, mas a arma não fica nas costas, foda-se. Aí, padrinho. É, tranquilo? Deixa eu botar aqui no chão, ok? Você vai fazendo um cálculo pra nós, hein? É, vai colocando aí, daí eu pego e já vou passando para os mano que eu já contar. Ó, brinco aí, tem bastante brinco. Tá, 45 brinco. Ó, rapaziada, eu vou colocando aqui do lado, e já vão carregando aí, mano. Vai fazendo a matemática aí, seus trouxas. Não vai roubar nós, não, tio. Só isso também não, né, mano? Tem bastante coisa. Não, eu sei, eu achei que era mais isso. Tá me tirando, seu laranja trouxa do caralho? Só isso, só isso. Do trabalho, seu cabaço. Eu vou te mandar ali, ó. Eu não sou muito bom de matemática, mano. Não, me manda aí, pô. Caralho, olha só, mano. Meu pai do céu. Esses caras vão querer meter o louco. Eu quero o preço de cada um, velho. Você pode falar qual o valor de cada objeto desse aí? Tipo, uma unidade? Eu não sei se tu pegou a Jeep semana passada. Será que tem lá, mano? Tem, tem tudo lá, mano. É, só a pulseira, mano, que é 600, velho. É, o restante é tudo 700. Pode crer, pode crer. Então faz a conta aí, caralho. Só faz fácil, né, mano? Multiplica o total dos 4 pelos 700, depois só você multiplicar a pulseira, a quantidade, por 600. Tem que ensinar matemática pra esses trouxas, mano? Demora, velho. Essas paradas também é difícil de se calcula, né, mano? Eu não estudei muito, não, tá ligado? É, mano, eu só faço pelo celular mesmo, velho. Pode crer, pode crer, mano. É, os que geral aqui só fez o fundamental, né, mano? Acho que nem fundamental foi, velho. E essa AK, essa AK é bonita, hein? Sim, sim, mano. Estados Unidos, AK americana, né? Eu nunca vi também não, tá ligado? Mas deve ser de lá mesmo, velho. Não, é a tintura aí, né, pô? Não, tô ligado, mas deve ser de lá também. Ô, rapaziada, deixa eu perguntar. É isso, fala aí, mano. Precisa de linha, essas bagulhas, né? Com os tecidos, assim, vocês não têm interesse? Então, mano, tipo assim, já ofereceram pra nós, só que o quê, cara? A gente contratou uns motoboys, mano, pra fazer a coleta dessas paradas aí, que é, tipo, é tudo... Os caras aí meio carentes e tal, mano, precisando de um dinheiro, tá ligado? E pô, é foda nós comprar muito bagulho aí e quebra com o trampo deles. Ah, bizarro. Entendi, entendi, entendi. Mas mais pra frente aí, mano, se... Não é porque tinha até uma velha enrustida aqui no grupo aqui que eu pensei que a linha era dele, tá ligado? Mas eu não sei, mano. Tava lá no baú. Acho que ele tava empinando a pista. Não, mas aqui, ó, calculei tudo, deu R$144.100, velho. R$144.100? É, R$144.100. Pode crer, pode crer. Daí, se vocês conseguirem alguém me passar uma conta PayPal, uma conta bancária, eu faço depósito agora, mano. Pode depositar na conta 58, na conta aí do exterior aí da Amazônia, que vai ligação com o Tóquio e Japão e a gente... Fechou. Aí, ó, mandei pra 58, mano. Depois confere aí com o dono aí se... De boa, de boa. Se chegou certo, foi R$144.100, mano. Demorou, demorou. Qualquer coisa que tiver mais aí eu dou um toque pra vocês aí, mano. É, mano, se precisar aí dos coletes aí também é só dar o toque lá na... De boa, de boa. Tá saindo a colete dos coletes? Tá saindo 20 mil unidades, mano. Porra, velho. Tinha até uns brincos ali, mano. Que delícia. Agora as paradas vêm com dinheiro limpo, mano. Tá ligado? Não é dinheiro sujo, é dinheiro limpo já, mano. Eles já mandaram pra nós, velho. Nossa, velho. Ó tiozão, mete o pé, sou trouxa. Vai ficar parado aí? Pô, bom disso tudo que o dinheiro vem limpo já, né, velho? É, então. Caralho, agora valeu a vantagem. Então, galera, vou dar um cortezinho aqui. Vou tentar achar esse advogado. Vou pegar o número com ele. Ó, me passa o número do advogado aí. E aí, irmão? Fala a tua facilidade. O que é que tá dando de capacete, mano? Cê é louco. Capacete pode? Que capacete? Cê tá com a cara de dinossauro, porra. Cara de dinossauro, porra. É mágica, não é capacete não, velho. Ah, parece um capacete. Tá de moto, cara. É, eu vou te passar a visão, mano. Ah? O que é que tá dando? Tá vendo que a polícia tá ali em cima ali, olhando nós ali, mano? Um blitz da polícia lá na frente. Aí cê tá mascarado, porra. Os caras metem louco em você, porra. Tira essa máscara, tio. Se foda, mano. Melhor pegar com máscara do que sem máscara, mano. Pode crer, pode crer, mano. Os caras, ele é louco, né? Pode ir pra cá, mano. Sabe se tem alguém na quebrada aí, mano? Pior que não, velho. Pior que não. Eu acabei de acordar, velho. Esse cara aqui é policial. O cara tá metendo louco pro meu lado. Então, eu vou ali. Deixa eu pegar uma parada aí. Não, vou ali, vou ali. Chegou ali. Valeu. Esse cara tá metendo louco, tá ligado? Ele é policial esse mano aí, ó. Ele tá junto com aquele pessoal do L lá em cima. Ele tá querendo pegar alguém aqui de dentro, mano. Eu só tô fitando, tá ligado? Ele acha que aqui tem algum palhaço, tá ligado, mano? E eu acho que esses palhaços que eles tão querendo pegar sou eu, mano. Valeu, táxi. Tranquilo? Beleza. De boa, mano. Vambora lá na cidade lá, mano. Tá meio perigoso aqui esse local, não tá? Tá, tá meio perigoso aqui. O que que tá acontecendo ali na frente, irmão? A polícia parece que bateu ali. Ixi. Deixa eu botar meu capô aqui, tá ligado? Você quer onde na cidade? A praça? Olha na praça ali, mano. Vou pegar um carro ali, tá ligado? Ô, cara. Tem que botar no GPS onde que é a parada, tio. Conhece de cabeça não, seu cabaço. Mas o que que você acha que tá estando ali embaixo, mano? Alguma coisa? Ah, eu esqueci de uns tiros aí. Ixi, mano. O cara tá doido aí. Os caras entrando na favela, pá. Mano, os caras é louco, tio. É improvável que eles vão querer parar até o seu táxi aí, tá ligado, né? Mas cuidado. Mas tá de boa. Ninguém tem nada. Se eu não tem nada, eu não tenho nada. Ninguém vai ter nada, tá ligado? O pessoal sai de fininho, tá ligado? Mas eu tô achando que aquilo ali é mandado, velho. A polícia tá rodeando a favela. Tá ligado? Tá rodeando a favela. Já vou passar dali, tio. Só tem eu, mano. Os caras sumiram, velho. Aí é osso, mano. Agora eu vou tentar botar em prática o meu plano, velho. Meu novo plano. Vamos aproveitar que agora vai dar pra fazer RP, né? Então vamos fazer o meu planinho, velho. Botar em prática novamente aquele plano. Que eu tinha antes. Então eu tô indo lá pra cidade. Antes eu vou passar no hospital, velho. Só que eu preciso de um advogado. O cara que eu tenho aqui, ele não tá, mano. Pô, sabe que esse cara vai ter o quê? Ah, mano. Eu tava aí, mas não tô mais aí, não, velho. Melhor nem ficar aí. Porque o quê que vai ter aqui? É, tá dando alguma coisa aí. Então é melhor não ficar aí. Ué. Ele tá tendo alguma coisa, mas não tá tendo. É melhor não ficar aí. É o que eu posso te dizer. Então, irmão, você conhece algum advogado aí, velho? Eu segui outro número de advogado aí, velho. Ah, eu só vivo na praça ali. Nossa, pode crer que alguém tem aí. Algum advogado tá fazendo negócio da empresa também. Mas você sabe se ele tá por aí? Ele tá, tá. Provavelmente tá. Pô, você tem um número aí, taxista? Passa aí um contato aí, irmão. Passa pelo celular e o seu aí, mano. Eu tô com um táxi aqui, o cara também tem contato. Então, todos os contatos é contatado, velho. Eu sei que ele tá na praça ali. Ele tá na praça ali, né, mano? Ele tava lá. Pode ser até o mesmo, tá ligado? Que tem um cara querendo me passar um contato de advogado, tá ligado? E quanto é que fica isso aí, taxista? Vai ficar em mil. Porra, mil, mano? É o preço. Que preço, tio? Você foi pegar ali e tá trazendo aqui, mano. Mil contos, velho. 6km. Pô, você tá achando que eu tô indo pro Cristo Redentor, mano? Você cobrar assim, esses preços aí, tá metendo no louco, hein, mano. Não tá de boa. Os parceiros vão comprando dois, três pra distância dela. Se eu pegar um parceiro, o seu desse, o seu meio tá porrada na cara dele. Se ele cobrar dois, três. Ah, ele tá cobrando, viu? Deixa cobrar pro meu lado. Ixi, mano, tô vendo que tá aqui, tá cheio de gente, ó. Nem carrega a textura, velho. Vou fazer 600 pra você, pode ser? Tô calma, deixa eu dar um cortezinho aqui. Não, demorou 600. É um preço absurdamente bom, velho. Deixa eu ver se eu tenho na mão. Tem na mão, não. Passa o seu contato aí, tio. 3722. Quase passei 6 mil pro cara, velho. Chegou certinho, mano? Chegou, chegou, valeu. Muito obrigado aí, irmão. É nóis, hein? É nóis. Calma aí que ele passou o número por coisa aqui, velho. Deixa eu ver aqui. O cara não passou o número. 458148. Vamos tentar achar esse advogado aqui, guys. Calma aí, rapidão. Oh, o cara tá aí. O cara tá aí, mano. Vamos ver, vamos ver, o nome do cara é Tadeu. Deixa eu ver se ele me atende, mano. Ixi, olha o PRF ali já. O PRF já botou todos os caras. Vai, seu advogado desgrama. Atende, velho. O cara não quer atender, mano. Vai logo, seu trouxa. Cara, atropelaram a mulher ali. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar um carrinho ali, guys. Vou lá na outra garagem, que aqui tá meio intenso, tá ligado? Aqui tá meio intenso. Vou lá na outra garagem. Tem polícia ali. Outra polícia. Nunca vi PRF ficar andando na cidade, mano. PRF não é um bicho que fica, tá ligado? Na estrada, mano. Tipo, na alta estrada. Por que que fica aqui, mano? Esse trouxa do caralho. E aquele Corolla ali é o Corolla mais resistente que eu já vi na minha vida, tá ligado? Mano, tá sumindo tudo as texturas, velho. Cê é louco. Fala aí, irmão. O que que é? Eu botei sem, paixão. Caralho, cheio de mosca aí. O que que é que você tá falando? Essa aí é chave. Essa aqui é chave, né, tiozão? É porque eu tenho... Mano, tem algum mosquito aí, mano. Tem algum mosquito aí. Não, é porque eu tenho um problema aí de... Tá ligado? Tô passando no corredor, os caras não me vê. Aí eu tenho que ver quem tá atrás. Aí eu botei logo esse monte de coisa aí, mano. Tá no bagulho pra mim que tá dando dinheiro aí. Fala aí. O bagulho que tá dando dinheiro, mano? É banco, velho. Banco. Vai lá. Fiquei sabendo que eu tô dando muito dinheiro lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu sou trouxa do caralho. O bagulho que tá dando dinheiro. Eu nunca vi alguma coisa dar dinheiro, mano. Vambora, vambora. Será que dá problema a gente ficar andando com isso aqui, velho? Acho que não dá problema não, né, mano? Chama um pouco de atenção? Chama. Mas eu comprei, né, mano? Eu tenho que usar. Alguém mandou mensagem, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu vou ligar pro... Que porra, rapaz? Vou ligar pro cara, calma aí. Deixa eu deixar a motinha aqui. Vou falar com o advogado rapidão. Toma, até pra ver. Olha os caras olhando minha moto. Olha lá. Os caras olhando minha moto querendo me ver lá. Metendo o louco. Deixa a minha moto aí, caralho. Porra. Só tem um pouquinho de retrovisor, velho. Suave o caralho, tio. Porra, esse advogado tá foda, hein, mano? Quer trabalhar não, velho? Porra. Ô, mano. Tu sabe um trampo bom pra pegar? Sei, mano. Trabalho. Então, trabalho bom, pô. Todo trabalho é bom, mano. Ruim é quem trabalha nele. E aí? Foda, velho. É, mano. Tomando essa cara porca sutil, zão. Porra. Caralho, velho. Vou desligar esse advogado. Olha pra cara do caralho. Não quer trabalhar. Vai pra porra, mano. Porra, advogado de merda, velho. Tá ouvindo? Tô. Mano, cadê esse porra? Não vai coisar não, velho? Sou idiota do caralho. Porra, é você aqui, velho? Porra, tá igual o cara ali, caralho. Parece idiota. Porra, mas cadê, mano? Eu falo, eu ligando pro cara, o cara não atende, velho. Ah, porra, meia hora, mano. Mas chama e não atende? É, o cara não atende. Fala que não dá, lá. Fala que não dá. Ah, tá metendo louco. Pegou um advogado bosta aí, mano. Ah, o cara é presidente da UAB, pô. Deve estar ocupado. Presidente? É, o cara é o patente mais alto lá dos advogados, pô. Ah, pode crer. Então deixa esse cara ficar desafogado aí que eu falo com ele. Tá de porra. Calma aí, cara. Vou dar um cortezinho aqui, mano, que tá foda a textura aqui. Já volto. Fala aí, irmão. Tranquilo? Interessante eu comprar as mochilas aí, mano. E o precinho. Mochila, mano. Qualidade garantida. Mochila. E marca, quer? Mas só vende mochila, só? Só, só mochila. No momento, só, entendeu? Tem mochila personalizada. Tem mochila da Barbie, tem mochila da Oca, entendeu? E quanto é que tá a mochila, irmão? Ficou 2 mil cada um. 2 mil, entendeu? Metade do preço do lado. Porra, tem diamante nessa mochila aí? 2 mil? A mochila, mano? Porra, na cidade tem 24 mil, mano. É um assalto, praticamente. 4 mil não, velho. 4 mil não. Esse que você deve ir lá agora. Cadê? Cadê? Dá uma amostra grátis aí. Dá uma amostra grátis aí, então, pra ver como é que é. O quê? Vamos estacionar ali, então. Vamos embora ali. Quero ver essa porra aí, dessa mochila. Cadê? Ah, vou virar aqui mesmo. O que que é? 2 mil a mochila? Não, eu quero saber se é mochila mesmo. Vocês estão metendo louco. É aquele negócio, tá ligado? Ai. Tem mochila mesmo. Quero ver, quero ver. Eu tô usando uma aqui agora mesmo. Ai, doutor, é do produto do bom, entendeu? Aqui, ó. Cadê o produto do bom? Você aqui? Cadê a mochila? Ai, Ademir, pega a caixa ali dentro. Cadê? Eu tô querendo uma da Oakley aí, que você falou que tem aí. Cadê ela? Olha, o cara tem do Brasil aí, daora, mano. Caralho, do Brasil. Ficou top, hein, irmão. Vê esses caras aqui, rapidão, mano. Será que dá pra comprar mochila, em vez de ir na loja? Ah, mochila personalizada? Como nós temos uma parceria aí com as lojas da cidade, entendeu? Ah, ele tá me atendendo no lobo. Essa não é, não é. Não, eu quero saber mochila, mochila então, que você tem na sua mão agora. Calma aí, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Cadê? Aí, ó. Calma aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. Posso testar ela? Pode. Tá, passa aí. Cadê? Demorou. E qual mochila é essa aqui que você me deu? Essa é a da nossa marca. Essa se chama Costuras. Nicóve, entendeu? Nicóve Costura, entendeu? Aí vai estar com a marca Nicóve Costuras, é isso? É, na etiqueta, sim. Pode ir crer. Aí, pra personalizar, você só mostra ali no balcão das lojas de roupa, entendeu? Aí, você mostra ali que é da etiqueta que eu tenho. Que porra, você tá vendendo mochila ou não tá vendendo a mochila, irmão? Por que eu tenho que ir em loja? Ih, cadê a mochila? Você me deu a carcaça aqui, mano? Tá na mão, tá na mão aí, pô. A pedida da mochila, que eu tô falando. Caso que você queira personalizar ela, é dar ela. Personalizar mochila, tisão. Eu, pra mim, você já me dava personalizado, vai. Ixi. Ah, já tá metade do preço, entendeu? Não, mano. Abre uma empresa de mochila correta, mano. Personaliza a mochila e passa a vender, mano. Pô, eu vou ter que comprar de você e tem que ir lá na loja, tá ligado? Não, é só pra botar a costura. Ah, costura, você já tem que ir já fazendo mochila. Nunca vi isso, mano. Pô, mas já tá metade do preço aí, entendeu? Tá metade do preço, mas o que eu posso fazer, mano? Uma parada é essa, mano. Tenta abrir aí uma loja aí de mochila, tá ligado? Que eu compro a mochila inteira. Não quero partes, não, velho. Não, não é partes. A mochila é inteira. É a plus e personalizar, entendeu? Que na loja de suzer não dá. Na nossa produção. Ah, então. Tenta personalizar vocês então, tisão, tá ligado? Eu não quero ir na loja e tá fazendo isso, tá ligado? Tá ligado, tô ligado. Então, tenta abrir uma loja boa aí, tá de boa? Que isso, doutor? A loja é boa, entendeu? A empresa é boa. Não, a loja... Não, tô falando que a loja é boa. Tô falando que dá pra melhorar, mano, a parada aí. Mas tá de boa aí, mano. É nóis, hein? Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Porra de loja feia da porra, ruim, mano. Tá metendo no louco, velho. Caralho. Tá, porra, o cara quebrou o carro. Tá, porra, volta o capacete aí. Caralho, NA, loja, mano. Loja aí é de merda do caralho, velho. Volta o capacete, porra. Tô procurando aqui, peraí. Cadê o capacete? Tá aqui, mano, na cabeça aqui, ó. Tá, tá sento, tá de boa. Tá. É, o bonde tem bastante retrovisor, mano, ó. Já tô vendo a batida em 4K aqui pelo retrovisor, velho. Mas você tem quantos olhos pra... Em 4K eu tô vendo ali a batida, mano. Eu vejo todos os ângulos, ó. Tô vendo que tem um policial armado ali, tem a polícia encostando, tá ligado? Já tem outra polícia do outro lado chegando, ó. É vários retrovisores ao mesmo tempo, tio, tá ligado? Olha lá, dá pra ver a polícia andando com o trouxa lá. Dá pra ver tudo, filho. Você vai querer, mano? Minha mochila de qualidade, malidade. Caralho, dá pra ver tudo aqui. Ixi, tá porra, tem um cara sendo caminhão, vai dar a única ali. Ó a merda, ó a merda que tá dando. Ó a merda que tá dando. Ó a merda que tá dando ali, velho. Tô só olhando, ó. De boa. Ficou quicando o carro aqui, ó, na frente do policial. Deixa ele, deixa ele verificar ali, tio. Idiota. Pô, mano, não tem farol, não tem luz ali, mano. Ó o farol da frente aqui tá apagadão aqui, velho. Eu não sei se eu vou ou não vou. Pô, mano, acho que é... Esse capacete tem que tá atrapalhando a tua visão, né? Tá vermelho pra mim. É, tu pra mim tá tudo apagado ali, velho. Tá vermelho. Fica verde, te aviso. De boa, de boa. Mano, o advogado não atende, mano. Valeu, doutor. Valeu. Pô, cabaço. Vai trabalhar, porra. Você é guardinha de trânsito agora. Mano, eu vou... Vou ter que dar um corte aqui, mano. Só volto quando esse cara atender, mano. Eita, porra. O cara se jogando ali, velho. Parece um peixe. Essa parada que eu tô querendo fazer, galera, vai dar certo, mano. Vai gerar muita coisa, tá ligado? Tomara, né, mano. Mas primeiro eu tenho que falar com o advogado. Ih, mano, cheguei aqui no negócio de advogado aqui. Vou meter o pé na porta, tá ligado, velho? Porra, o cara não atende, mano. Eu vou estacionar aqui. Vou ver se alguém, tá ligado? Pode me atender, mano. Tá metendo o louco, velho. E aqui é negócio de advogado, tá ligado? Vou perguntar aí, mano. Sabe se tem algum advogado ali pra cima ali, velho? Não, eu tenho um advogado aqui. Ah, aqui, ó. Lá dentro? Não, deixa eu ver aqui. Eu tenho um contrato de advogado. Ah, que eu tava procurando um aí. Eu vi que aqui é a agência de advogado, né. Eu acho que já vim aqui uma vez. Não, você quer que eu passe o seu contrato pra ele aí? Ah, eu vou ali em cima ali, né. Não pode não? Ou é particular isso aqui? Então, a gente vai descobrir, né. Ué, mas vou entrar lá dentro lá, pô. Mas você sabe se ele tá por aí agora? Tá por aqui, tá por aqui agora. Qual que é o número dele? Tem como passar aí. Deixa eu ver aqui. Ó, anota aí. Será que ele tá por aí, mano? Agora mesmo? Tá por aí, pô. Só manda a mensagem. Eu vou ligar pro cara, tá ligado? Deixa eu ver aqui, calma aí. Qual a parada? Opa! Tá me ouvindo aí, irmão? Tô sim, boa noite. Boa noite. Então, o rapaz passou o seu número aqui e falou que você é advogado? Sim, sim. O que você precisa? Então, eu tava precisando de um. A gente pode se encontrar em algum lugar aí? Cara, no momento agora eu tô aqui na garagem da praça. Tá bom, já? Sei. Não, eu tô de frente pra uma agência de advogado aqui, mano. Eu vim aqui, tinha uns caras parados aqui. Não, então... Se eu conseguir olhar numa parada cidade aí, tem o escritório 3. Escritório 3. Ali na praia, entendeu? Então eu vou pra lá, então. Pode ser? Tranquilo. Eu te aguardo lá. Valeu, valeu. Achei um advogado, aleluia, mano. Valeu, irmão. Valeu pra ajuda aí. Ô, tamo junto. É, nós. Vambora lá, vambora lá, velho. Até que enfim um advogado, pô. Tá doido? O cara lá fica meia hora, mano. Vambora, vambora, vambora. Advogado ali na praia. É aquela parada lá da praia, tá ligado? Aqui deve ser de alguém e a da praia é dele, mano. E na praia é melhor visual, tá ligado? Tem o mar no fundo, tem o navio, tem o Titanic, pá. Tem o outro 800. Tem as paradas tudo ali, vai na pera do mar, mano. Começar a surfar também, tá ligado? Pegar uma onda e cair da praia. Calma aí, deixa eu chegar ali no local e já volto. Eu conto até três pra tomar um enquadre, hein? Um. Dois. Três. Mentira que eu não vou tomar um enquadre. Mentira. É porque é PF, mano. E é esse cara aqui mesmo, tá ligado? E ele vai voltar com aquela PF, certeza, né? Mas fala, mas por que você vê aqui esse chevette? Você tem um monte de carro massa. Porque o cara olhar e falar assim, Ah, ele não tem dinheiro, vou cobrar pouco, tá ligado? Aqui é tudo estratégia, tiozão. Opa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vai falar por aqui mesmo? Tranquilo, tranquilo. O carrão do cara, velho, com a porra, velho. Hoje eu vou querer um carro de vez. É, os caras gostam de roubar essas paradas aí, mano. De boa, de boa, de boa. Vambora, vambora, guys. Essa parte aqui é um pouquinho chata, tá ligado? Que é um RP, mano. Mas aqui é meu canal de RP. Ah, eu não gosto. Foda-se. Fecha o vidro, cara. Tá vontade de isso. Não tem nenhuma geladeira lá daí pra pegar água, entendeu? Tá de boa, tá de boa, tá de boa aqui, doutor. Qual o nome do senhor? Meu nome é Antônio da Silva, doutor. Pode sentar aqui no seu pai aqui, Antônio. Eu gosto de falar em pé mesmo, doutor. Sentado eu fico meio que gesticulando aqui, tá ligado? Tá, o negócio é o seguinte, doutor. Primeiramente aí, eu tava... Boa noite aí, né? Eu tava querendo uma informação do senhor. Não sei se isso é possível. Eu tava querendo dar uma limpada no meu nome. Tem como fazer isso, doutor? Perante a justiça aí? Tem sim, seu Daniel. Mas o senhor já conhecia a folha na delegacia diversas vezes? É, eu já fui abastando algumas vezes aí já, doutor. Então, aí eu consigo dar entrada, entendeu? Na justiça. Sim. Pedirem sair, porém... O senhor tem que fazer serviço comunitário pra sociedade, entendeu? Não, entendi, entendi, entendi. Eu sempre tenho alguma paradinha aí, né? Nunca é tão simples. É, então tem que limpar a praia, ou limpar um trabalho de lixeiro. Não, tranquilo. Isso aí tem que fazer, né? Foi isso, não, né? Não tem problema nenhum, não. Tá de boa. Porra, precisa só do teu documento do senhor, entendeu? Pra me anotar aqui, teu RG, teu... Tranquilo, passa aí. Seu nome todo, entendeu? Pô, vindo da delegacia. Você vai anotar aí já? Deixa ele anotar, galera. De boa, de boa. Porra, tem luz não? Caralho, tá com... É bom economizar a luz, né, doutor? Igual você tá vindo o cara agora. É, mano, aqui, eu não tô baixando aqui. Eu botei tudo em LED. Tá certo, tá certo. É, isso mesmo. Eu confesso, pede aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, guys, certinho. Aí, deixa eu botar aqui, tô olhando a Silva, né, certo? Exatamente, doutor. Tem idade e tudo também? Então, correto que eu vou ter que ir lá na delegacia, como você foi preso. Sim. Entendeu? Eu pegava o dado do senhor, né? Correto. Mas você foi preso em... Corre de delegacia já. Doutor, acho que em todas. Que isso. É, doutor, acho que... Eu vou ter que... A ficha tá um pouquinho grande, doutor, mas... Eu vou depurir o combustível, tá bom? Ah, tranquilo, tranquilo aí, doutor. Tomara que fique tão caro isso aí, doutor. Qual a idade do senhor? 32 anos, doutor. O senhor já foi preso desde os 18? O senhor é preso não, né? É, doutor, por aí, doutor. A gente tá nesse negócio aí, mas agora tem que sair disso aí, né, doutor. O senhor já foi preso em todas as delegacias possíveis, certo? É, por aí, doutor, por aí. É improvável. Foi só um pouquinho de peso. O senhor pode ir no jornal e ver se sair um recorde, entendeu? É, mas aí, né, vai aparecer meu nome, os caras vão querer me pegar. Ah, é verdade, né? É, porque tá... Aí dá ruim, doutor. Só isso que ele mexe. 32, tua idade, propósito da UDP, 39, WQ, 381, passaporte 05, telefone. 909-744, correto? É isso aí, doutor, é isso aí tudo. O senhor tem uma casa fixa ou uma casa fixa, doutor? Tenho casa fixa, doutor. Eu moro lá na quebrada, lá em cima, lá naquela VK, lá, doutor. Mas ali é... É, é um local... A cidade de cima ali, eu acho que é palito, né? É, por ali, é por ali, doutor. É um deserto que tinha neve esses dias, essas poucas horas atrás, aí. Aí o sol conseguiu derreter facilmente aquela quantidade de neve. Tranquilo, sintonhão. O senhor não tomou meu número aí, não tomou meu nome certinho aí no seu contato aí. Deixa eu ver se eu botei certinho aqui, é... Vou mandar uma mensagem aí. É Anderson, né? Isso. De boa, de boa. Aí, doutor, outra coisa também. Eu já tinha dado a entrada uma paradinha aí, eu não sei se o senhor pode prosseguir. É que eu tava querendo... Mas isso aí tem que ser depois que eu limpar o nome. É que eu tava querendo abrir uma empresa, entendeu? Ah, sim, sim. Aí eu tava querendo prosseguir, já tava na fase final. Eu não sei se o senhor pode continuar ou tem que fazer de novo. Mas o senhor tem os dados aí, alguma coisa, alguma documentação? Ah, doutor, deve ter no histórico do judiciário aí, doutor. Eu sempre lembro que eu tive que autorizar o advogado a mexer. Ah, procuração, correto. É, exatamente. É, eu tenho que fazer a procuração pro senhor também, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Primeiramente que eu vou fazer a procuração pro senhor, entendeu? Entendi. Se eu autorizar, assim o poder de tudo, a gente tem que tentar puxar tua ficha criminal, entendeu? É, então, mas tem que ser depois que limpar o nome, doutor, isso aí. Não, então, mas aí depois o senhor quer abrir de quê? Então, aí vai mexer com segurança, então tem que dar uma limpada. Ah, não, beleza. Tem uns pessoas me procurando aí, que é no forte para pegar uma arma acima de pistola, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. Não, tá de boa, tá de boa. É que a cidade tá um pouco violenta aí, né, doutor? Então, o policial tem que fazer esse negócio aí mesmo, tá de boa. Tão de trouxa do caralho, vou pegar vocês cabos por uns, seus cabaços. Sim, senhor, sim, senhor. Vou te mandar a cópia. De boa, de boa. Vou pegar e te mandar a mensagem, depois aí pedindo o seu e-mail, entendeu? Que eu te mandar a cópia certinho lá e... Tranquilo. É, e o e-mail é to andasilva também, doutor. Só dá um toque. Ah, tudo bem. To andasilva, arroba a cidade, tá ligado? .com.brasil.brasil aqui, é nóis. Ah, certo. Aí eu te mandar a cópia, de tudo que eu tinha que fazer a procuração e dele tá dando um pedido, entendeu? De boa, de boa, de boa. Aí, quanto é que vai ficar isso aí, doutor? Só pra dar uma arredondada. Ah, vamos ver... Deixa eu ver primeiro, né, quantas passagens o senhor tem. É, deve ter algumas aí, doutor, algumas aí. Antes de fazer tudo, a procuração é de graça, entendeu? De boa, de boa. Aí você dá um toque no celular, no e-mail, pá. Tranquilo, tranquilo. Valeu. Ah, eu te dou um alô aí. Valeu, doutor. Muito obrigado aí. Bom trabalho, bom trabalho aí, doutor. Vamos lá, vou te caminhar até a perto. Porra, tem que pagar a gasolina desse cabaço, mano. Vai pra cá do caralho, tio. Só porque ele tem que ir em todos os lugares, velho. Suço da porra, velho. Cabelo degradê, velho. Calma aí. Caralho. Tem que previsar antes, mano, porque eu não vi, mano. Tá doido, velho. Cara, deu um susto ali, mano. Eu tô velho, mano. Eu quase partei agora. Ah, aí, ninguém roubou meu chevette, mano. Valeu aí, doutor. Valeu. Cuidado aí, eu vou te sair daqui. Cuidado aqui, meus carros voados aí. É o quê? Cuidado quando eu for sair daqui, porque meus carros voados aqui, carros rodovindo, entendeu? Pode crer, pode crer, pode crer. Sai pelo acostamento aí. Porra, toda hora eu vou. Valeu, valeu. Valeu. Aí, guys. Agora vai dar certo, hein, mano. Falei, ó. Um monte de cabaço tentou abrir empresa depois que eu falei no vídeo, né? E não conseguiu, porque é zoiudo, mano. Aqui eu vou abrir de boa, mano. Porque eu quero coisa básica. Vou falar meu plano? Não vou falar. Não sou idiota, porra. Não sou idiota, tá ligado? Vocês vão saber durante o tempo aí. Mas antes eu tenho que dar uma adiantada nas pessoas, tá ligado? Que vai ficar na frente aí pra mim. Porque eu tenho que ver essa parada que ele falou. Que o cara tem que ir lá fazer o exame psicológico na Polícia Federal. Então eu preciso de quatro caras. Quatro? Quatro, 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 cinco, seis, 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 seis. Preciso de oito, velho. Porra, oito caras, mano. Desgrama. Onde eu vou achar oito caras confiáveis, guys? Oito caras confiáveis, mano. Isso é difícil, hein, velho. E não pode ser ninguém da favela ainda. Nisso aí eu tenho que estar limpando o meu nome ainda, velho. Bom, tive uma ideia boa. Tive uma ideia boa. Antes de acabar o vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou lá naquela casa que o agiota me prestou, tá ligado? Aquela casa lá embaixo. Aquela casa lá embaixo vai virar tipo um local pra eu fazer entrevista, mano. Vou fazer entrevista com os caras pra saber quem é quem, tá ligado? Se o cara já tem tipo porte. Se o cara tiver porte, já é um adianto do caralho, tá ligado? Então se o cara tiver porte, eu já vou botar na credencial que o cara já aparecer ali, mano. E eu vou anunciar, tá ligado? Já. Ah, empresa. Tá ligado? Empresa e tal. Vou dar um nome falso, tá ligado? Está contratando tantas pessoas, mano. Aí os caras vão... Eu vou passar o endereço. Os caras vêm pra cá. Lógico, eu tenho que dar uma verificada porque eu... Ih, mano. Tem um cara ali, tio. Ixi, mano. Ih, vai dar ruim. Não posso parar aqui, não. Nossa, tem um cara ali, velho. E o cara tava todo gomadinho, tá ligado, mano? Eu não sei quem é ali, não, velho. Olha o carro branco ali. É dele? Mas será que é o agiota que tá aí, mano? Deixa eu ver aqui. Não, não é ele não, velho. Aquele carro branco ali. Uma BMW branca, velho. Porra, aquele cara não pode ter parado ali, não, velho. Vai dar ruim. Vai que ele é de outra facção, tá ligado? Tá ligado? Desgrão, mano. Eu não vou ficar circulando aqui também, senão o cara vai desconfiar, velho. O carro saiu de lá? O carro branco? Não sei se o carro branco saiu de lá, hein, mano. Olha o carro branco lá, lá ali. O caralho tá lá. O cara tá lá, mano. Merda. Vou ter que trocar de carro vindo pra cá, velho. Vou ter que trocar de carro, guys. Ele já viu meu carro duas vezes aqui. Já tá ligado? Já percebeu que pode ter alguma coisa. Desgrão, mano. Calma aí. Eu vou dar um cortezinho. Vou lá pegar outro carro. Vou voltar aqui. Calma aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O cara carregando a mulher no colo ali, tio. Você é louco? Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente consegue agora voltar lá. Acho que vai estar de boa agora, né, mano? Trocamos a camisa. Trocamos a camisa por quê, mano? Vai que, né? O cara tem um olho de raio laser. Conseguiu ver minha camisa. O cara vai estar lá indo? Pá, pá. Tá não, tá mais não, tá mais não. Deixar minha motinha aqui. Pá. Porra, destranquei não. Destranca aí. Vou entrar na casa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa no inventário. Aqui, aqui. Deixa eu ver aqui. Que ele guarda as paradas pra caralho aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma porcaria aqui que vai me dar problema se alguém entrar. Minha mãe do céu. Duas lockpicks, 140 meta. Molotov. Nossa, tem que jogar isso aqui fora, mano. Tem que fazer as paradas, velho. Fora não, vou botar pra vender, velho. Meu pai, esqueci que ele tinha falado que tinha deixado aqui, velho. Cara, eu vou ter que falar com ele que eu vou vender isso aqui tudo, mano. Tá ligado? Pra eu poder fazer os negócios, velho. Aqui eu consigo ver. Nossa, a casa é lá embaixo. Não entendi nada, velho. Ah, parece que tem uma rua embaixo da nossa casa, velho. Ixi, não entendi que foi porra nenhuma, velho. Então é isso aí, guys. Será que você gostou do vídeo de hoje? Amanhã eu vou dar um jeito, tá ligado? Antes de começar a procurar os caras, vou anunciar, tá ligado? Que a gente tá procurando funcionário. Que aí é assim que a gente conseguir limpar o nome e abrir a empresa. Vocês vão saber o que eu vou fazer, mano. Porque se eu contar aqui, vocês sabem que no vídeo seguinte vai ter 39 pessoas fazendo a mesma coisa, tá ligado? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E agora o bicho vai pegar, mano. Fui. Gente, terminou o vídeo. Deixa eu mandar o salve, pessoal. Salve para os últimos membros do canal, que é a Ariella. Quatro meses aí no canal. Guilherme Tanan. Deixa eu ver o mês. Sete dias. Bitfoy preso. Travasap. W. 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 Lipão da Massa. Y. Gonzaga. Dois meses já. Jimmy. Colin. S.O.2. Bruno. Aurivelli. Um mês. Patinho do RP. E Ozi3L. Um mês, mano. Muito obrigado aos últimos membros do canal. E agora os dez primeiros comentários. Alisson 157. C.Jone M. Infri Jota. Jalapeno Ar. Caraca, é cada nick, velho. Lierk. Dimas Roberto Roberto. LLV. Brian. C.Jone M. Porra, de novo o cara conseguiu duas vezes, velho. Que isso, tá cheatado, velho. Jonathan Silva Souza e Caio Augusto. O cara conseguiu dois comentários na mesma coisa. Eu fui ver agora, velho. Aí é mito, hein, mano. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui, velho. E aí Tchau, 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 tchau.